Fala galera que acompanha aqui o canal, tá tudo bem com vocês? Galera, eu quero falar pra você hoje de um smartphone bem especial, que é o Mi A2 A galera que sabe aqui no canal, sabe que eu utilizo esse modelo de smartphone Tem vários vídeos aqui de eu falando aqui no canal Mas eu quero fazer um vídeo assim mais rapidinho, pra quem quer uma informação mais rápida Esse smartphone tem um custo excelente, uma tecnologia muito boa, muita coisa boa embarcada Sabe, e um preço muito legal Eu fiz até uma pesquisa de preço aí pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil pra esse modelo E eu tô deixando o link de referência dele aqui na descrição Então quem quiser é só acessar aí o primeiro link, conferir a ficha técnica, ver todos os detalhes, ver todas as informações Se você já tiver esse modelo também, ou você adquirir o seu Cara, deixa aqui nos comentários, opina de maneira super livre sobre esse smartphone Sério, ele é um smartphone muito acessível, mas de uma qualidade muito boa galera Filma em 4K pra você ter noção, sabe, na câmera traseira Então a qualidade é simplesmente sensacional, tem vários vídeos aqui onde eu mostro filmando ele Ponto legal, 3.010 mAh, dá pra passar o dia todo sem precisar se preocupar em colocar o smartphone pra recarregar Super tranquilo, aguenta bastante bateria No meu caso, no meu perfil de uso, cara, eu rodo o dia todo e nem me preocupo Câmera da frente, 20 megapixels Cara, câmera muito boa Pra fazer vídeo pro YouTube tem vídeo aqui no canal que eu gravei com ele Pra você poder, cara, fazer reunião, sabe A galera tá utilizando muito home office hoje Então ele traz uma câmera muito boa, não tem nem o que dizer Qualidade de câmera da frente muito legal Parte de trás, duas câmeras Uma de 12 megapixels e a outra de 20 megapixels Foi como eu falei, faz excelentes fotos, faz excelentes vídeos Filma em 4K A Xiaomi pra foto, pra vídeo, cara, é uma marca muito top Os caras embarcam até nesses smartphones de entrada Eles embarcam muita coisa boa, velho Por isso que os caras chegaram aqui no Brasil abalando E por isso que você vê muita gente utilizando o Xiaomi Porque os caras realmente sabem o que fazem Os caras tem uma tecnologia incrível E um preço, assim, que é muito legal, sabe Os caras estão impressionando demais Outro ponto também que vem impressionando muito É que ele vem embarcado já com o Qualcomm Snapdragon 660 Esse é um processador Onde você vai ter muita performance Dá pra jogar nele Já joguei Free Fire, sabe Dá pra jogar vários jogos que nós temos na atualidade Nunca tive problema É o smartphone que não engasga Ele vai embora Cara, é sensacional Pelo preço dele Aquela relação excelente Custo-benefício É um smartphone muito, muito show de bola Queria demais que vocês que possuem esse smartphone Deixassem a opinião de vocês aqui nos comentários Isso ia ser excelente Vocês vão ajudar demais outras pessoas que acessam aqui o canal Memória RAM Vem com nada menos do que 4 GB de memória RAM Isso já é muito bom pra quem gosta de trabalhar no multitarefa Às vezes você tá com o seu navegador aberto Tá vendo o e-mail Tá assistindo o vídeo no YouTube Mandando o WhatsApp Galera, muito legal mesmo Não tem nem o que dizer aí Em relação à memória RAM Muito bom mesmo Pelo valor dele Aquele equilíbrio Que eu falei que é perfeito Custo-benefício Você vai encontrar esse smartphone Em algumas versões 32 GB 64 GB E 128 GB Atualmente 64 GB Pra mim é o suficiente Eu não preciso de mais Até porque muitas coisas que eu faço Tá tudo na nuvem Então eu não preciso de muito espaço De armazenamento Mas caso você precise de bastante espaço Você pode tá contando ele aí com 128 GB E caso você não precisa Você não baixa muita coisa Você quer um smartphone O que eu já acho ele muito top Pra esse tipo de uso Tá Mas você quer um smartphone Pra tá usando aí De uma maneira mais simples Mais tranquila Pega o de 32 E cara Utiliza de uma maneira bem tranquila Galera, resumão É um smartphone muito completo Muito acessível Cara, se você não tem muito Pra investir Você quer um smartphone top Legal Bom mesmo de fato Pra atualidade Pra você rodar os principais aplicativos Que nós temos no momento Cara, o Mi A2 Da Xiaomi É um espetáculo à parte Simplesmente sensacional Não tenho nem o que dizer Curto bastante esse smartphone O equilíbrio aí Perfeito entre custo Benefício E alta qualidade Tá Dá uma conferida No primeiro link da descrição aí O melhor preço do Brasil Que eu consigo encontrar Pra esse modelo no momento Veja a ficha técnica Veja mais detalhes Se tem dúvida Me deixa aqui nos comentários Que eu respondo vocês em breve Curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo No grupo do WhatsApp Com algum amigo Alguma amiga aí No grupo do trabalho Ou da família Com alguém que tá procurando Um smartphone muito bom Acessível E de uma qualidade Simplesmente incrível Beleza? Compartilha Pra poder fortalecer O canal E ajudar o canal A chegar em mais pessoas também Deixa o like Se inscreve E até a próxima Valeu pessoal Tchau, tchau 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 Tchau